Estão escutando, aproveitem também para repetir a pronúncia dos países, países e as nacionalidades. Vamos rever o primeiro vídeo, então. Indian Canada Canadian Australia Australian Canadian Australian Bien, então vocês puderam rever aquela primeira lista dos vídeos que eu falei, que apresentava o country e a nationality de alguns países. A gente vai continuar vendo outros países também, mas um pouquinho mais lá na frente na aula. Mas agora nós vamos relembrar aquelas perguntas que vocês viram junto com os nossos personagens, o Pedro, a Potira, sobre o país de origem e a nacionalidade. Aquelas perguntas que a gente faz em inglês. Então acompanha aqui comigo nossos próximos personagens que vão me ajudar a fazer esses diálogos. Agora nós vamos conversar com a Potira e com o Pedro, os nossos dois personagens. A pergunta é, Where do you come from? O que é isso? Where do you come from? De onde você é? Qual é o seu país de origem? Então deixa eu fazer a pergunta para eles agora então. Where do you come from, Potira e Pedro? Agora o nosso personagem, Sami. Agora o nosso personagem, Sami. Where are you from, Sami? I'm from Japan. And what's your nationality? I'm Japanese. Bom, então vamos rever esses pequenos diálogos, né? Só para reforçar essas perguntas que vocês já conhecem, não é? E também para vocês anotarem, não é? Porque nós temos aí mais dois países que foram apresentados junto com as suas nacionalidades, não foi isso? Então a primeira pergunta que foi feita a Potira e o Pedro foi, Where do you come from? O que significa isso? Qual é o seu país de origem? De onde você é? Então você tem duas formas de perguntar. Where do you come from? Ou where are you from? Certo? E aí você coloca o nome das pessoas aqui. Ou então termina a pergunta aí mesmo. Where do you come from? De onde você é? Qual é o seu país de origem? Vamos ver a resposta dos nossos personagens. Então eles responderam. We're... Lembra lá do verb to be, não é? Do sujeito? We're... We are... Nós somos... Da onde? From... De... Do ou da... Que é a origem, não é? Brasil. O país, certo? Em inglês, o nome Brasil se escreve com a letra Z. Então anotem isso, é importante, certo? O nome do país, né? O nosso país em inglês é com Z. Brazil. Continuando a pergunta, vamos ver a próxima que foi para eles. What's your nationality? Qual é a sua nacionalidade? What's your nationality? Qual é a sua nacionalidade? Então a resposta deles qual foi? We are... Novamente, né? Nós somos... Nós somos o quê? Brazilians. Tem o S lá no final, people? Porque são eles dois, certo? Se eu quisesse falar que eu sou brasileira, eu falaria I'm Brazilian. Termina na letra N, tudo bem? O S é porque indica o plural, que eles são brasileiros, certo? We are... Nós somos... Brazilians. Brasileiros. Se eu falar de uma pessoa só, I'm Brazilian. Termina lá na letra N, tudo bem? Então anotem também a nacionalidade do nosso país. Brasil, Brazilian. Brasil, Brazilian. Brasil, brasileiro ou brasileira. Vamos rever o nosso último personagem, né? Que nos ajudou aqui, que foi o Sammy. A pergunta para ele foi, não é? Where are you from? Que é a mesma coisa de Where do you come from? O que que eu quero perguntar aí? Qual é o seu país de origem? Então... Where are you from, Sammy? De onde você é, Sammy? Qual é o seu país de origem? E o Sammy respondeu... I'm from Japan. I'm... Não é? Lembro lá? I am... Que é o verbo to be, certo? Esse daí tá na forma contraída. Eu sou from... Do... Da... Ou de... Qual é o nome do país? Japan. Japão. Então anotem aí, tá? Se não anotaram esse nome desse país, anotem também. Japan é Japão. I'm from Japan. I'm from Japan. E a resposta dele, né? Em relação a outra pergunta, vamos ver também. A pergunta foi... And what's your nationality? E qual é a sua nacionalidade? What's your nationality? What's your nationality? What's your nationality? Eu... I'm... Que significa... Eu sou... I'm... Né? O sujeito... Eu... I... Junto com... Am... Certo? Eu sou... Japanese. Japonês. Então...